Mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá com vontade de tirar umas férias? De novo, né? De novo, daqui 20 dias nós estamos indo viajar de novo. Pra onde você vai? Nós vamos pro Goiás. Nossa, você vai sem eu dessa vez, hein? Sem você. Você vai sentir minha pássaro? Dessa vez eu só vou com a pico ruxa. Ah, nidinotete? É, mozimotete. Mozimotete? Você vai sentir minha falta? Ah, eu queria que vocês fossem. Nós até falamos pro Du hoje. Mas a Bela tem retorno. Então, nós falamos pro Du hoje que vocês podiam ir. Aí nós achávamos alguém pra ficar com os doguinho. Contratávamos alguém aqui em casa. Nossa, o Bentão vai ficar em casa, né? Vai. O Bentão vai ficar. O Bento vai ficar em casa? Nossa, daquele tamanzão lá. Minha casinha é pequenininha, cara. Imagina. Se você deixar o ar ligado, ele fica tranquilo. Ah, Rebeca, deixa eu te falar. Você vai viajar pra Goiás, você vai deixar o Bento comigo, né? Uhum. Esquece de deixar o dinheirinho pra comprar a ração dele, tá? Eu vou deixar a ração pra você. E ele come? Tem que picar também ou não? Tem que pôr franguinho. Todo dia, pôr franguinho ou carne. Se não... É. Se não, ele não come. Não. Tem que ser o franguinho picado, esfregar e... Dá. E ficar esperando ele comer ainda. Pô, louco! Tem que ir doado, viu? Tem que ir com...